Olá, seja bem-vindo a mais um ADM Alive, um encontro de 10 horas da manhã aqui nas redes sociais do CRARJ. E hoje nós vamos conversar com a administradora Meirilane Souza Rosa, que é membro da Comissão Especial de Administração e Serviços de Saúde, aqui do Conselho, que vai falar sobre as ferramentas de qualidade nas organizações de saúde. Tudo bom, Meirilane? É um prazer falar com você. Oi, Érica. Bom dia. É um prazer estar aqui com você. Queria dar bom dia a todos que estão nos acompanhando ao vivo, né? E também a todos que vão nos acompanhar depois, né? Num outro momento, assistindo essa live que vai ficar aí disponível, né? Então, eu quero agradecer inicialmente a comissão, ao CRA, e em especial a comissão de saúde, né? Na qual eu tenho a honra de fazer parte dessa comissão. Então, deixo aqui já a minha gratidão a todos os membros dessa elevante comissão, né? E eu te digo que, assim, é só a gente top, viu? Então, é um aprendizado e só participa dessa comissão. Com certeza. É muito bom trabalhar com vocês. Bom, então vamos começar falando, conceituando, né? O que são essas ferramentas de qualidade? Como elas são aplicadas nas organizações de saúde? Como é que é feito isso, Meire? Bom, então, para começar a falar sobre as ferramentas, é importante a gente ressaltar que muitas das ferramentas de qualidade a gente usa no nosso dia a dia, né? E aí, por que eu digo isso? Porque para tudo que a gente faz na vida, a gente precisa planejar, né? A gente não faz nada sem minimamente planejar. Então, se eu consigo atrelar essa minha forma de fazer, né? Há um método, há um planejamento, eu certamente vou ter muito mais sucesso no desempenho de uma determinada ação. E quando eu falo da... Quando a gente traz as ferramentas da qualidade, né? Para as unidades de saúde, elas são fundamentais, são essenciais. Exatamente porque, através da aplicação dessas ferramentas, eu consigo gerar para o meu usuário um atendimento mais seguro, né? Ou seja, eu consigo gerar a qualidade e a segurança no atendimento que ele precisa ter. E o usuário de saúde, ele precisa ter, né? Nós, enquanto usuários de saúde, de uma unidade de saúde, nós precisamos ter a segurança de que a gente vai obter um serviço de qualidade e, principalmente, um serviço seguro. Tanto que na saúde, a gente fala muito da segurança do paciente, né? E aí, a segurança, ela não caminha desalinhada da atualidade. Elas precisam caminhar junto, porque eu preciso trabalhar as ferramentas no todo. Eu preciso gerar a melhoria contínua através da aplicação dessas ferramentas. E aí, para a gente conceituar, eu posso dizer que as ferramentas, elas são técnicas eficazes que nos ajudam a definir, a medir, a mensurar, a analisar e identificar e propor soluções para problemas que possam impactar no desempenho do nosso processo. Então, a finalidade principal da ferramenta é essa. E aí, a gente olha um pouco para o benefício. Quais são os benefícios dessas ferramentas? Eu posso começar, por exemplo, pela própria prevenção. A aplicação da ferramenta, ela vai prevenir a ocorrência de um problema ou a reincidência de um trabalho, para que se possa evitar o retrabalho e evitar diversos outros problemas que, às vezes, acontecem no dia a dia e que, se a gente tivesse atuado ali com uma ferramenta, a gente não precisaria passar por aquilo. Um outro ponto que eu vou destacar também como benefício das ferramentas, Érica, é a questão de eliminar causas, de identificar e eliminar causas. Nós temos a qualidade, ferramentas que elas são específicas, elas têm uma dinâmica específica para fazer com que o profissional da área de saúde, já que eu estou falando da saúde, da área da saúde ou, então, de qualquer outra organização, essas ferramentas, elas trazem uma dinâmica para que esses profissionais eles consigam entender quais são as causas, ou seja, o que está gerando determinados problemas. Vou dar o exemplo da ferramenta já, tá? Que é, por exemplo, a ferramenta do diagrama de causa-efeito, o diagrama de Chikawa. É uma ferramenta que é muito utilizada pelas organizações para identificar as causas desses problemas, né? Vou aproveitar e alinhar e já trazer um outro exemplo de ferramenta, que é a própria matriz de priorização, que a gente chama de matriz GUT, né? Então, se eu conseguir identificar, se eu tenho um conjunto de problemas, conseguir identificar quais são as causas, obviamente eu vou precisar atuar sobre esses problemas, porque não adianta a gente identificar e não trazer a melhoria. Então, a matriz GUT, ela vai direcionar o profissional nesse começo. É como se eu estivesse dizendo por onde eu começo, né? Qual é a gravidade, qual é a urgência e qual é a tendência para resolver esse problema e que tempo que eu tenho que fazer isso. Então, uma ferramenta bem... São ferramentas simples e extremamente importantes para a área de saúde e também para qualquer outro segmento. Isso tudo vai gerar o quê? A melhoria contínua, né? Para promover o aprendizado. Então, basicamente, são alguns dos benefícios que as ferramentas de qualidade podem proporcionar. E como uma unidade de saúde, normalmente, ela já tem o seu processo, a sua forma de fazer. Como elas podem se readequar para ter melhores práticas de gestão, para poder se readequar e utilizar essas ferramentas de qualidade? Então, olha só. As ferramentas, todo esse movimento gerado pela aplicação da ferramenta, ele automaticamente gera uma necessidade de reavaliação de práticas. Vamos pensar assim, ó. No nosso dia a dia, muitas vezes, a gente não para para analisar um problema de uma forma mais criteriosa, avaliar um processo de uma forma mais criteriosa. Então, a implementação da ferramenta da qualidade, ela vai fazer exatamente com que a gente tenha aquele tempo, aquele time para parar e avaliar só a condução daquele processo, a partir da dinâmica que a ferramenta traz. E aí, com isso, eu consigo enxergar se essas práticas, elas estão sendo executadas da forma adequada, né? Ou se eu preciso reestruturar essa prática de forma que eu consiga atender lá o requisito do meu cliente, né? Do meu usuário. Será que eu estou realmente fazendo a entrega que eu preciso fazer para esse usuário, né? Então, a ferramenta da qualidade, ela mexe com isso tudo. Por isso que a gente fala que, assim, a qualidade, ela está alinhada para o todo. Não tem como eu trabalhar um processo de qualidade olhando só para um pedacinho. Ela provoca essa visão sistêmica, né? Acho que é isso. E a gente, conversando antes, a gente estava falando sobre a dificuldade, né? Como o profissional, o administrador que atua na área de saúde tem trabalhado muito durante essa época pandêmica, né? Das readequações. Esses momentos turbulentos são momentos de colocar em prática, colocar em prática essas boas práticas de gestão, essas ferramentas de qualidade, ou, assim, é melhor esperar acalmar? Como é que você vê isso? Então, é o momento perfeito. Eu digo que é o momento necessário, né? Porque, assim, a gente que já trabalha com as práticas da qualidade, por exemplo, eu decidi por me especializar na área de qualidade quando eu estava lá no terceiro período da administração, né? Só que eu olhava essas práticas, esses métodos, eu me entantei por isso tudo. Mas eu enxergava, em alguns momentos, eu achava que aquilo era muito distante da minha realidade. E aí, conforme eu fui me especializando, eu consegui entender que isso faz realmente parte do nosso dia a dia. E num momento onde a gente... Nos momentos mais críticos, né? Como, por exemplo, o momento que a gente está passando hoje com a pandemia, é um momento onde, obrigatoriamente, a gente precisa olhar para o nosso processo, porque a gente vive uma outra realidade. Então, a ferramenta da qualidade, ela vai ajudar o profissional a fazer essa análise crítica, a analisar o momento, né? Enxergar como é que está o cenário hoje e adequar as suas práticas, readequar as suas práticas a partir da própria dinâmica que a ferramenta te oferece, né? Então, hoje, a gente tem escutado muito falar em protocolos, procedimentos, cartilhas. Então, tudo isso, não é verdade? Onde a gente vai é protocolo de segurança do turismo, protocolo de segurança do atendimento, protocolo de acesso. E isso já faz parte da qualidade, sempre fez parte da qualidade. Só que o momento favoreceu a essa aplicação. Então, hoje, eu digo, eu costumo dizer lá para as pessoas da qual eu trabalho, eu oriento em relação a essas práticas, que, ó, gente, não tem saída a não ser a gente buscar esse conhecimento, porque aquilo é o que vai facilitar a nossa vida. É bem o que eu falei lá no início. No dia a dia, nós utilizamos as ferramentas, só que a gente simplesmente faz de qualquer jeito. A gente não alinha o que a gente faz no método, né? Então, dificulta. E aí, eu queria dar como exemplo uma metodologia que a gente utiliza muito aqui no Rio, na verdade, utiliza em todo o país. E se eu olhar para a base de modelos internacionais, né? Modelos utilizados por grandes organizações do mundo, acaba tendo também essa base, que é o modelo de excelência em gestão. Ele é preconizado aqui no Brasil pela Fundação Nacional da Qualidade. Nós já temos hoje várias versões desse modelo, né? É um modelo bem interessante mesmo. E o que esse modelo proporciona numa organização? Ele faz com que a organização, ela avalie o nível de maturidade da sua prática. Ou seja, é olhar o que eu estou fazendo, os métodos que eu estou utilizando, e enxergar de uma forma muito clara como eu estou executando isso tudo, e principalmente como eu monitoro e como eu melhoro isso tudo. Porque ele tem por base duas ferramentas importantes, dois métodos importantes, que todo administrador conhece conhece e precisa ter no sangue, né? A faculdade de administração é PDCA. O ciclo PDCA faz parte do nosso ser. Então, essa ferramenta tem como base o ciclo PDCA, né? Que é o que a gente chama de ciclo do controle, né? E também o ciclo do aprendizado, que é o ciclo que a gente chama de ciclo PDCL. Então, eu preciso, eu faço uma avaliação das minhas práticas a partir de uma autoavaliação da gestão, né? Tem toda uma dinâmica estabelecida para fazer essa autoavaliação. E conforme eu vou fazendo essa autoavaliação das minhas práticas, eu vou girando esses ciclos de controle. Então, eu preciso estar muito atenta à questão do planejamento, né? Definição de métodos, definição de métodos. Eu preciso estar muito atento à questão da própria execução, como que essas práticas estão sendo executadas, como é que a gente está promovendo a melhoria ao longo dessa execução, como é que você verifica esses dois padrões e como é que você vai agindo de forma preventiva ou de forma corretiva, né? Então, assim, eu estou girando o ciclo do controle. Só que fora esse ciclo de controle, é como se eu olhasse de fora. Então, eu olho todo aquele ciclo, todo aquele processo que eu tive que perseguir para ver se eu estava realmente executando as práticas de uma forma eficiente. É como se eu estivesse olhando de fora e identifique, olha só, isso aqui tem que mudar, tem que gerar padrão para isso aqui. Aí, nesse momento, eu estou trabalhando o ciclo do aprendizado. Então, a partir de tudo que foi planejado da forma que foi feito, eu melhoro o processo. E aí, eu melhoro de uma forma muito mais efetiva, porque eu tenho um método guiando todo esse processo. Então, esse modelo, ele é basicamente isso. Ele é promover uma autoavaliação da gestão a partir de uma visão do todo, para que eu possa efetivamente melhorar as minhas práticas de criar padrões de qualidade, né? Alinhado ao que o meu cliente quer. Você falou no início da nossa conversa a respeito do que é importante para o cliente de saúde, né? O cliente de saúde, ele tem um diferencial. Ali, ele é um pouco diferente, né? Então, eu te pergunto, a questão do feedback, a questão do saber o que você está oferecendo ao seu cliente na área de saúde, ela também é uma importante ferramenta para melhorar as práticas de gestão, para melhorar essas ferramentas de qualidade? Sim, com certeza, né? Dentro da avaliação, na avaliação feita a partir dessa metodologia que eu citei, né? Que é o modelo de excelência e gestão, a gente tem um critério, ela é composta por critérios de excelência. Então, um desses critérios, ele é chamado critério cliente, ou critério cidadão usuário na linguagem pública, né? Então, o critério cliente, ele vai focar especificamente as práticas em relação ao seu cliente, ou seja, aprendendo a saber quem é esse cliente, qual é o perfil desse cliente, o que é que ele espera do nosso serviço, né? Quais são as necessidades e expectativas que ele tem em relação ao nosso serviço e como que eu interajo com esse cliente, né? Então, se eu tenho esse conhecimento, eu consigo gerar práticas para que eu possa identificar o que ele quer, por exemplo, uma pesquisa de satisfação, né? É uma questão básica de qualquer organização, eu preciso ouvir o meu cliente, né? Então, essa metodologia, ela faz toda uma avaliação voltada para o cliente, né? E aí, só que não basta eu ouvir o cliente e alinhar as minhas práticas, eu preciso fazer ele perceber. E aí é o momento do feedback. Então, eu preciso ter estratégias para fazer esse cliente perceber essas melhorias. E quando eu falo de perceber, não é nem só uma questão visual, por exemplo, eu divulgar. Mas o mais importante do que eu divulgar, ou seja, eu tenho lá um quadrinho lá no meu hospital, por exemplo, mostrando para ele as melhorias que foram implementadas. A partir do resultado da pesquisa, ou seja, a partir do que ele me disse, da opinião dele, eu preciso fazer ele perceber. E como é que ele percebe? Obtendo realmente um serviço de qualidade. Por isso que qualidade não dá para a gente trabalhar numa área somente, né? A gente fala, na linguagem do qualitês mesmo, a gente fala dos ciclos da verdade. O que é o ciclo da verdade? Eu falo o ciclo da verdade, mas também poderia falar do ciclo do acolher, né? Na unidade de saúde, eu falo do ciclo do acolhimento. Que não é... Eu oferecer a qualidade para o usuário só naquele momento em que ele chega na minha organização, que ele chega na recepção. Eu preciso gerar esses momentos de experiência positivas conforme ele vai passando por cada área. Porque não faz sentido ele... Eu tenho uma área onde o meu cliente saia muito satisfeito, né? Uma área com padrões de qualidade e uma outra área onde acabou. O cliente não ficou satisfeito, eu não consegui atender as expectativas dele. E aí, com isso, o que acontece? Aquela área que tem padrão, ela acaba sendo prejudicada pela ação da outra, né? Então, vai muito nessa de gerar experiência positiva. Então, eu preciso identificar, para eu dar o feedback, eu preciso saber o que ele quer, o que ele espera do meu serviço e preciso mostrar os resultados e preciso fazer ele perceber que efetivamente eu estou trabalhando na melhoria. E é interessante você falando sempre de melhoria contínua, de um trabalho contínuo. Eu penso, assim, como leiga, né? Qual é o... Como é que eu vou dizer? A quantidade de tempo que você deve implantar esse tipo de ferramenta? Você falou de identificar a criticidade de determinado momento, de determinada situação. Qual é... Quanto em quanto tempo eu devo fazer esse tipo de ciclo? Eu devo fazer esse tipo de melhoria? Ah, não, Érica. Tem que ser sempre. Tem que ser diariamente. Tem que ser semestralmente. Ou isso fica a cargo do administrador e fica diferente em cada organização. Como é que é isso? Olha só, normalmente, se eu pegar pelo exemplo da metodologia que eu dei o exemplo, que é o modelo de talento e sugestão, o que a gente sugere? Qual é a sugestão que a maioria das organizações elas fazem, de fato? É fazer ciclos anuais de autoavaliação. Então, no meu planejamento, eu já tenho ali uma programação para, anualmente, eu fazer a autoavaliação da gestão da minha organização. E aí, com isso, eu vou conseguindo enxergar o nível de maturidade, seja o nível de melhoria de melhoria do processo anualmente. Eu estou realmente atuando sobre um ciclo de controle e aprendizado. Então, não é bacana a gente fazer eu fazer a autoavaliação esse ano e fazer só daqui, por exemplo, há três, quatro anos. Porque a qualidade é contínua. Eu costumo dizer que uma vez que a gente entra nesse processo, a gente não sai mais. Por que não sai? Porque a gente consegue enxergar o benefício que se traz. É a mesma coisa de uma organização que, por exemplo, vai fazer ou faz o seu planejamento estratégico. Então, eu vou... Normalmente, é o mês de dezembro. O mês de dezembro ou o mês de janeiro, as organizações se mobilizam para fazer o planejamento estratégico. Mas aí, faz... Eu fiz 2019, ai, 2020, eu não faço. 2021, não faço. Vou fazer só em 2022. Então, tem que ter um planejamento para isso. Eu tenho que ter os tempos. Então, se a minha prática hoje é fazer o planejamento anual, o meu planejamento, ele é quadrenal, por exemplo, eu preciso anualmente fazer o realinhamento. Tem que parar para fazer o realinhamento. Não dá para deixar a saúde. Senão, eu acabo perdendo muita coisa, né? E ainda mais num momento que a gente está vivendo de reviravolta no mundo, você acha que para um gestor de saúde, para um gestor que trabalha nessa área, fazer agora ou assim que terminar para rever todas as suas ferramentas de gestão seria o ideal? É. Esse é o momento ideal. Esse momento... Eu digo assim, quando a gente... Quando acabar tudo e voltar a enfiar as coisas ao normal, como é que você vê isso? É o momento de já ter se reinventado e colocar em prática, readequar tudo? É, né? Na verdade, Érica, ele já precisa estar nesse movimento, tá? Ele já tem que estar nesse movimento, né? Eu tenho vivenciado... Bom, gente. Bom, gente. Porque, olha só, é como se fala, é um novo normal. E, na verdade, é uma nova realidade que a gente vai viver tanto nos aspectos... Em todos os aspectos, né? Não tem jeito. Então, se eu pensar até mesmo pela própria estruturação do sistema de trabalho, ele tem que mudar. Porque as necessidades outras são outras. As necessidades para o profissional hoje são outras, né? O profissional... A gente está num momento onde a gente precisa trabalhar outros conhecimentos, desenvolver outras competências profissionais. Então, se eu falar de sistema de trabalho, eu falo da reestruturação do ambiente, não é? da forma que eu vou capacitar esse profissional, que conhecimento que eu tenho que levar, como é que eu vou conseguir trabalhar a questão da qualidade de vida no ambiente e também fora do ambiente de trabalho, né? Porque a organização, ela tem que estar ligada a isso. Então, esse é o momento... A gente está num momento de caminhar, para num momento onde a gente consiga enxergar que a gente está mais tranquilo. Olha só, a pandemia agora, a gente pode respirar mais aliviada em relação a isso. Já tem uma vacina, já tem um processo seguro, onde a gente tem a segurança de voltar às todas as atividades. A gente já precisa ir caminhando para na hora que chegar esse momento, a gente já está com tudo muito adiantado, com tudo muito, mais ou menos, desestruturado para a gente só fazer os alinhamentos que forem necessários. E, ó, não tem saída. Quem não fizer, acho que vai ter muito problema, né? Verdade. E, Meire, para a gente finalizar, eu queria que você falasse sobre os principais benefícios para os profissionais mesmo de trazer essas ferramentas de gestão, de trazer essas ferramentas de qualidade para o seu dia a dia, para as suas organizações. É, eu costumo dizer, para os profissionais, né, da área de qualidade, porque eu sou assim, ó, eu sou tão apaixonada por isso que eu passo que eu meio que contamino as pessoas, né? E eu te conheço e eu já digo logo, olha só, você vai se apaixonar por isso, eu te garanto. Então, eu costumo dizer que, assim, ó, atuar na área de qualidade é uma oportunidade ímpar, porque a área de qualidade, ela vai te sacudir, ela vai te movimentar num desenvolvimento de visão sistêmica, né? Porque muitas vezes o profissional, ele fica ali no cantinho dele, no quadradinho dele, ele entende qual é o processo da área dele, ele entende minimamente quais são as interações que aquele, que aquela atividade que ele executa gera com outra área, mas ele entende minimamente. quando estou na qualidade, a qualidade não, a qualidade vai fazer você ir a fundo, ela vai fazer você entender um sistema de organização, é como se eu conseguisse entender que eu efetivamente faço parte e sou uma engrenagem que vai fazer a organização funcionar. Independente da atividade que eu executo, eu sou uma peça fundamental, não é? Senão não estaria ali, não precisaria de mim, se o meu papel ali é servir o cafezinho, é limpar o chão ou é ligar para o meu usuário, olha só, é fundamental, não é? Não é menos ou mais importante que uma outra função. E a área de qualidade, ela traz esse conhecimento, ou seja, ela traz uma visão onde a gente consegue se sentir realmente pertencente do processo e todos são importantes para o processo independente da atuação, independente da atividade que foi contratado para executar. E um outro benefício principal é o aprendizado, né? E um aprendizado que, assim, que a gente leva para a vida, porque são ferramentas e experiências que a gente passa a partir da implementação de problemas de qualidade que a gente vai levar para qualquer outro projeto, para qualquer ação que a gente faça na nossa vida. é, assim, muito, é um conhecimento que é muito, muito importante mesmo. Eu, assim, eu sou muito grata de ter ido para essa área, sabe? Porque tudo que eu aprendi, eu... Você fala com desejo, você fala com vontade, assim, né? Pois é, inclusive, assim, a gente está na live, mas a gente esticula muito, porque eu tenho esse, naturalmente, esse entusiasmo, entendeu? Eu, às vezes, eu tenho que me controlar, falei, não vou me controlar aqui por causa do enquadramento, mas é isso, eu acho que a qualidade gera isso. Eu conheço muita gente, Érica, que tem exatamente esse sentimento que eu tenho e a gente conversa e a gente se conecta e a gente percebe no olhar da pessoa o quanto que aquilo é importante, o quanto que ela valoriza isso, né? Acho que é isso. Perfeito, Meire. Foi um prazer conversar com você aqui no ADMA Live. Espero que a gente tenha oportunidades, mais oportunidades de bater um papo sobre esse tema tão importante que você gosta tanto, né? Não, é isso, é verdade. Então, ó, eu que agradeço, né? Agradeço imensamente pela oportunidade, fiquei muito feliz de poder participar desse projeto que está dando certo, né? E que é tão importante para os profissionais no geral, mas principalmente para os alunos que estão lá na graduação ainda que precisa, né? Desse gás, que precisa ver a gente falando do quanto que a administração é importante, do quanto que ela tem vários segmentos, várias áreas para a gente seguir, né? Então, ó, gratidão e sucesso aí, viu, do programa. Para todos nós, muito obrigada. Obrigada. Bom, e você que... Obrigada. E você que acompanhou a gente até aqui, já sabe, na semana que vem, terça-feira, 10 horas da manhã, mais uma semana de ADMA Live com assuntos pertinentes à administração para você. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.